Sejam bem-vindos para nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, vaza fotos câmera flagra a Cristiana deixando o celular em assistência dias depois do crime. Cristiana Brites, esposa de Juninho Riqueza, o Edson Brites, presa temporariamente pela morte do jogador Daniel Correa, foi flagrada por câmeras de segurança entregando seu celular em uma assistência técnica da cidade de Curitiba. O proprietário da loja, que disponibilizou as imagens, revelou que a loira esteve em seu estabelecimento no dia 31 de outubro, quatro dias após a morte de Daniel, jogador do São Paulo que estava emprestado ao São Bento nesta temporada. O jogador viajou para São José dos Pinhais para o aniversário da filha de Cristiana e Edson, a lana e não saiu vivo da cidade paranaense. Segundo o proprietário do local, o casal chegou já no final da tarde em sua assistência técnica, para deixar o celular da mulher de Juninho Riqueza. Ela alegava que o aparelho estava com problema no áudio e no microfone. Como já era final da tarde, segundo o dono da assistência o casal esteve em seu estabelecimento por volta das 17h26 do dia 31 de outubro. O celular não pôde ser arrumado no dia. A ordem de serviço ficou para ser executada no dia seguinte. Entretanto, no dia 1º de novembro, tanto Edson quanto Alana e Cristiana foram presos e o caso Daniel ganhou repercussão nacional. Diante do notoriedade do caso, o dono do local reconheceu os clientes nas notícias policiais e tratou de acionar a polícia, entregando o aparelho para as autoridades. Dono da assistência técnica entregou o celular de Cristiana à polícia. A assistência técnica escolhida pelo casal para o concerto fica no bairro São Lourenço, em Curitiba. O proprietário do local afirmou ao ouro que Cristiana Brites deixou o celular na loja alegando que o aparelho estava com um defeito no microfone e no áudio. Além do casal, outros três homens foram presos suspeitos de corroborarem o crime. A polícia também prendeu outras três pessoas por suspeita de ajudarem Edson, Alana e Cristiana no brutal crime que vitimou o jogador revelado pelo cruzeiro. Igor King, Davi William e Eduardo Henrique, que é primo de Cris. Os dois primeiros já deram seu depoimento e revelaram que ficaram dentro do carro no momento em que Daniel foi morto. Eduardo ainda não depôs. O que deve acontecer nos próximos dias? O delegado do caso, Amadeu Trevisan, também já revelou que não irá ouvir novamente Edson Brites, pois ele afirma que o suspeito muda sua versão a cada momento que as investigações avançam. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.